O Comitê possui, a priori, três grandes objetivos. Primeiro, analisar e monitorar o impacto da Covid-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Segundo, procurar a adoção de medidas preventivas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E terceiro, acompanhar as medidas de retorno. O comitê fará a avaliação semanal desse retorno, inclusive com relação à produtividade dessas comarcas e o risco epidemiológico envolvido. O Judiciário não parou nesse período de pandemia, ao contrário, se organizou, criou vários comitês. O comitê de monitoramento é um, o comitê de crise também vem funcionando em paralelo e dando suporte ao comitê de monitoramento.